Abra o teu coração para o Espírito do Senhor Te encher com o seu poder E verás que tua vida tudo pode transformar E o Consolador te guiará Ó encheiros do Espírito, ó encheiros do poder Para que as nossas vidas Ele possa fortalecer Seja assim que o vaso no ouvre Usado pelo Salvador Possuindo sempre a unção do Senhor Para que o tentado não possa lhe tragar E lá no céu Tu irás morar Ó encheiros do Espírito, ó encheiros do poder Para que as nossas vidas Ele possa fortalecer Ó encheiros do Espírito, ó encheiros do poder Para que as nossas vidas Ele possa fortalecer Ele possa fortalecer Para que as nossas vidas Ele possa fortalecer 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 E as nossas vidas Ele possa fortalecer Ele possa fortalecer Ele possa fortalecer